Música Alguma vez usou arma? Música 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 Alguma vez você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Sim, quando eu era pequeno eu fiz um book, pra quem não sabe é tipo um álbum de fotos profissionais Só que eu era muito pequeno, eu tinha uns 9 anos Você acha que musicais são legais? Sim cara, eu curto bastante musical Só que chega uma hora e irrita, por exemplo aquele desenho É... Backyard Tá, tudo bem, na época, até na época que eu assistia Eu ficava irritada, porque era a cada 2 minutos Era uma música diferente Então você não entendia o episódio, era assim Você ficava lá, ouvindo, ouvindo, ouvindo E cadê a história? Não, ah, ficava repetindo a música A letra da música, aí você ficava com aquele técnico na cabeça o dia inteiro Tá ligado? É incrível Natal é interessante? Cara, Natal é interessante Nunca comeu um pi... 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 pierogi? O que é pierogi? Pierogi! Isso existe! Tipo favorito de torta Torta de frango sem... torta de frango sem... Torta de frango... cara, qual é a estreca que eu esqueço? Torta de frango sem palmito, velho Palmito é ruim demais, mano Pizza com palmito, velho Bagulho é bom e vocês querem estragar botando um pedaço de... pedaço de giz molhado Cara, é muito ruim O que você queria ser quando era criança? Quando eu era criança, galera, sempre quis ser cantora Sempre Agora eu quero ser youtuber Você acredita em fantasmas? Não Já teve um sentimento de déjà vu? Claro, velho, eu tenho tempo todo Na verdade faz um tempo que eu não tenho Mas antigamente tinha bastante Toma uma vitamina diária? Antes eu tomava, galera, só que aí, tipo, do nada Eu não conseguia mais engolir Era uma agulha, tipo, desse tamanho, assim Era desse tamanho, mais ou menos E, tipo, do nada, de um dia pro outro Eu não conseguia mais engolir Não descia, tá ligado? Não descia Eu já tentei tomar várias vezes E agora eu não tomo mais comprimido Só tomo comprimido desse tamanhinho, cara Agora eu tô ferrada Por quê? Porque todo ano eu tenho que tomar um remédio de verme Só que é um remédio de verme Muito horrível Vocês não têm noção É horrível Líquido Dá vontade de ser Ó Ó É muito ruim Muito ruim E, tipo, ano passado eu tomei com pílula, né Eu tomei com... Eu tomei com pílula, né E, tipo, agora eu não posso mais tomar com pílula Porque eu simplesmente não consegui engolir Ê Usa chinelos? Sim Usa roupão de banho? O que você usa para a cama? Cara, eu só uso o edredom É verdade Agora a cama vai ficar desarrumada Até o final do vídeo mesmo, tá? Ê Desculpa, papaizinho Desculpa Primeiro show Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know You don't know One Direction Walmart, Target ou Kitmart? Target, Target é muito bom, velho Nike ou Adidas? Adidas Cheetos ou fritos? O que é fritos? Tipo batata frita? Fritos Porque eu não gosto de Cheetos, eu não gosto de chulé Já comeram? É muito ruim, velho Já teve aulas de dança? Já tive aula de ginástica olímpica Tipo, não tem nada a ver, mas é nóis Existe uma profissão que você imagina fazer no seu futuro? Cara, meu futuro é presente O que é o presente? O futuro é o presente? Já tô fazendo, parça Você consegue enrolar sua língua? Assim? Já ganhou um concurso de soletração? Não, nunca participei de um concurso de soletração Você já chorou porque você estava feliz? Sim, cara, eu chorei esses dias na live Você possui algum disco de vinil? Não E uma vitrola? Não Você utiliza incenso regularmente? Não Já se apaixonou? Chá quente ou chá frio? No chá Não gosto de chá, galera Açúcar ou adoçante? Açúcar Você sabe nadar bem? Não, cara Eu sou uma... Nossa, uma aberração nadando Vocês não tem noção Parece uma... Mano, eu sou muito... Eu nado muito devagar Muito, muito, velho Tá todo mundo, tipo... Dá largada Tá todo mundo... Já chegaram Já chegaram Ainda tô no começo É sempre, sempre assim, velho E eu sempre me ferro Porque lá na escola tem uma competição entre as salas Que tipo assim Todo mundo da sala se junta E cada um vai de uma vez Aí é tipo resistência Quem fizer, por exemplo, as 20 voltas primeiro ganha E eu sempre atraso a classe inteira Eles ficam putos da vida comigo, velho Você consegue prender a respiração sem segurar o seu nariz? Até porque quem não conseguir? Pelo amor de Deus, né? Quem que não consegue fazer isso? Você é paciente? Cara, eu sou muito paciente Muito DJ ou banda em um casamento? DJ 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 Já ganhou um concurso? Concurso não Eu já ganhei competições De banda, lá na minha escola Faz um tempinho Eu falei live pra vocês Já fez alguma cirurgia plástica? Não Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Cara Azeitona É muito ruim Da onde se tiraram que esse teco verde é bom, velho? É horrível Horrível Você faz tricô ou crochê? Cara, eu não faço nada das suas coisas não O melhor lugar para uma lareira? No quarto seria bom Mas não pode no quarto, galera Porque tipo Fogo É queimado pelo oxigênio E aí se tá fechado O fogo queima todo o oxigênio Aí você Morre Você já viajou Você já viajou para fora do seu país? Sim Que lugares pretende conhecer? Paris Era um lugar bem da hora Mas ó Falta a grana Marça Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Pai, só ainda tô na escola, amiguinho Ainda estou na escola Qual é a sua matéria preferida? Cara Minha matéria preferida era a música Só que música não é matéria, né? Minha matéria preferida é Sei lá Química Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não, cara Eu não tenho 5 anos Você tem filhos? Não Qual a sua cor favorita? Vermelho Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Cara Então deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante Um beijão para vocês e... Falou Eu gosto pra caramba de jogar bola Quando eu era pequeno eu jogava bola assim Eu corria, 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 corria E eu não cansava Hoje em dia eu fico 5 minutos jogando E não aguento mais, tá ligado? Então eu sinto falta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo pode ter ficado um pouquinho longo Mas espero que vocês tenham realmente gostado, beleza? Tchau 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 Tchau